Então, Francisco, né, senhor Francisco Chiquiudá, do sindicato, ele tem uma atuação aqui em Serro Corá, começou como sócio, chegou a ser secretário, presidente, também enveredou-se na política, ele com sua esposa, Dona Maria, ainda está na luta sindical, ele se joga dando exemplo. E assim, como sindicalista, um dos primeiros sindicatos, e quando o senhor falou das linhas camponesas, teve São Paulo, o Potergi, tem sua história de luta sindical, a igreja católica teve a sua contribuição, mas assim, entre as políticas de fundação da região, recursos, como é a sua participação junto a essas, os órgãos federais, entidades para essa captação de recursos para os trabalhadores? É, nós tivemos uma preocupação de não ser apenas só propositivo, só dar ideia, sem fazer as coisas acontecer. E logo que eu participei com o diretor da nossa federação, a gente levantou, como se diz, uma discussão na possibilidade de organizar os agricultores em associações, além do sindicato, mas para que a gente realmente pudesse chegar nas políticas públicas até eles. E muitas delas só poderiam vir ou pelo poder público ou por uma associação. E aí nós compramos essa ideia e trabalhamos, inclusive, fizemos uma gestão de preocupação dele, que era a superintendência de desenvolvimento do Nordeste, na época ele já funcionava um pouco, e nós conseguimos captar recursos para que pudesse fazer algo em defesa do melhoramento da agricultura familiar. Eu lembro que uma das proposições nossas, os agricultores naquela época não tinham rebanho, não tinham nada, e criamos na discussão do projeto Paraciso, fazia com que cada agricultor, pelo menos, tivesse uma ovelha, um boi de capinadeira, e aí começou por aí. Além dos outros projetos de financiamento, né, do CAP, e algumas lutas contra CAP, e também outros programas que pudessem dar assistência até aos agricultores. E aí a questão de barragem, de açude, por aí a gente, a luta do Boqueirão, que no Rio de Janeiro foi uma luta muito grande, eu tive uma intervenção muito grande para que aquela barragem do Boqueirão, um parelho, acontecesse. Nós estávamos nessa época lá discutindo na Sudeste, eu era conselheiro, e muitas e muitas lutas dessa natureza, e aí a grande, como se diz, a verdadeira busca nossa era a reforma agrária. Uma reforma agrária pacífica e ordeira, né, sem conflitos, sem lutas, sem invasão, mais, que fizesse uma verdadeira reforma agrária para que os agricultores tivessem as suas terras. É, seu Chiquinho, nós sabemos que muitas vezes o movimento sindical, você dos trabalhadores, mulheres e homens do campo, isso não é bem, não foi bem, eu quero dizer, socializado, divulgado. Muitas vezes a gente diz assim, a prefeitura fez, o governo do estado fez, mas nós sabemos, quem tem consciência política, que os sindicatos, a luta, as reivindicações, isso houve uma implementação de recursos, né, desde a plantação de fruteiras, de tudo, de criação de animais, de vidas, tudo isso, Luiz. Então a gente vai fechar esse bloco aqui, e depois a gente vai dar continuidade, ok? E depois a gente vai fechar esse bloco aqui, ok?